O Ferro sabe jogar isso aqui, velho. O Ferro sabe. Nunca joguei, acho. O Ferro agora já era. Pô, sem maldade. Um dos melhores, viu? Agora não sei como é que é isso aqui. Não sabem mais. Qual as tasks mudou aqui? Deixa eu ver. Olha lá. Vem a task aí. Mano, que porra é Mel Bilal, velho. Ah. É. Eu nem fudei ele, velho. Ué, não tem as tasks que você pode olhar mais? É isso? Ah, é. Tá zoando, meu Deus. É, tem quem passa o cartão aí, vê quem passa o cartão aí. Ah, espera. Tinha dois arrombados lá, mas os arrombados não sei se passou. É. Espera a hora da votação também, viu? Será que o Ferro mata bem, mano, os caras? Nossa, velho. Mata. Mata pra caralho. Passa, peixeira mesmo. Eu tomei o pá, velho. Eu cometi umas cagadas já de impostor, velho. Não matei ninguém, velho É, saí agora Da sabotagem da elétrica Aí subi pras câmeras O corpo do GGzão jogado Entre a sala da segurança E o reator, velho E a parte de cima fechada do reator Eu passei com o GG Eu passei com o GG um tempo atrás Tava o Novinho também fazendo uma Só que a gente tinha pego gasolina no Store E fomos colocá-la em cima, tá ligado? Depois eu vim embora pra cafeteria pra direito E eu tô na DM agora fazendo da onde Eu fiz teste que logo antes de apagar a luz Eu não tinha corpo nenhum Eu fiz de alinhar a navezinha lá Sim, eu passei Quem que veio da esquerda? Quem que veio da esquerda? Quem desceu, que chegou porque eu tava na elétrica primeiro Aí veio gente da esquerda Ali das câmeras? Vim, vim, eu Eu e mais um Eu quem? Eu nominho E não tinha corpo ali? Não tinha ninguém? Não tinha, não tinha Não tinha corpo Onde que tava o corpo mesmo? Mano, na frente da sala das câmeras Entre, ó Sala das câmeras e sala do reator Cara, tem umas quatro pessoas dentro da elétrica agora Você tá nesse momento na DM junto comigo Esse lado das pessoas que já saíram da elétrica Que já chegaram na elétrica por último Alguém da esquerda, velho Deveria ter visto Eu não sei, Fê É isso que eu quero Eu sou apenas um inocente perdido na nave Eu tô com você na DM Gal, qual a chance? Eu já sei onde eu tô Eu tô na DM Calma aí, calma aí Gal, qual a chance De você ter sido o primeiro a sair pra esquerda Você matou e reportou? Cara, 50% Vamos ser sinceros Olha quanto tempo Olha quanto tempo de teste que tá rolando, velho O que eu vou falar pra me aliviar mesmo, velho Vocês teriam Pra mim, vocês estavam vindo atrás de mim, velho Então não daria tempo de eu matar e reportar Achando que ia vir gente atrás de mim se eu fosse impostor, velho Seria uma jogada estúpida, velho Tá Se você matou e passou direto e o Gal reportou Pode ser vocês dois, correto? Cara, eu não entendi isso que ele tava falando Você matou e passou direto e o Gal viu gente chegando e o reportou? Sim, pode, pode Então beleza, é só pra gente sempre deixar que muitas opções existem Olha, o bagulho tá cinza? É, se não é voto sequer Você tá anônimo agora Nossa, velho, ficou ruim, velho O cara sim A impostor vai votar igual uns desgraçados agora Foi o nominho que falou, velho? Foi o nominho? Foi o nominho que falou? Porque eu vou matar esse cara, velho Se é o nominho, eu vou matar, velho É o nominho? Ah, vou passar ele, velho Vou passar Ah, quando eu achar o bicho, eu vou passar, velho Caralho, velho Será que o pessoal tá fazendo pesca pra um caralho, velho? Tome fio pra essa kill, não tem como ser porque ele estava em cima Gal, você saiu das câmeras Fiz a iluminação E você desceu Isso, fiz a iluminação Aí entrou na sala o Tur E quem tava junto com você, Tur Eu entrei pela direita O cara que veio, ele entrou pela esquerda Mas Gal, quem que desceu junto com você? Porque desceu você, o Boltz E você não viu quem desceu com você? Cara, eu fui acender a luz aí, como é que eu ia ver? Tur já tinha vindo pela direita Nazinha encontrou o corpo Gal tava dentro da elétrica já Tinha mais um, tinha mais um Eu já tava lá em cima na elétrica Tinha mais um, mas eu não vi, velho, quem era Mas você tava na elétrica agora, ou Fê? Eu tava na elétrica Eu passei, o Gal tava fazendo a luz E eu fui fazer a task Mas você fez de novo na elétrica? Porque eu fiquei preso Sim, a minha tava faltando só da direita Que eu tava fazendo O resto eu já fiz todos Mano, tipo assim Eu acho que quem tá suspeito nessa morte foi o Gal E o Fer Ele tá suspeito Tá, os dois, os dois Cara, de novo, mano Eu tô lá, velho Não, eu tô falando, velho Eu fui fazer a luz, velho Não, mano, mas eu não tenho certeza, tá ligado? Tá ligado, velho? Só falar um bagulho Só falar um bagulho é o seguinte Morreu dois caras só nesse tempão, tá ligado? Pois é, e eu não fiz nada, velho As minhas faltam poucas As minhas faltam poucas, tá ligado? Pô, eu já, eu já, ó Eu já fiquei junto com o Phil A maior cota Eu já fiquei com o Phil Eu já fiquei com um monte de gente A maior cota, velho O que não votou no Gal? Mano, eu dei skip, eu dei skip Mas deixa eu falar um bagulho aqui Não, eu posso ter falado merda Se liga, se liga, se liga É, nessa morte, mano Foi muito suspeito Gal e Fer, mano Olha, fica de olho nos dois, mano A única coisa que eu tenho pra falar É que o VVV O VVV é inocente Mas relaxa, tamo ainda, tamo vivo Eu não matei ninguém, tá ligado? É impressionante Eu não matei ninguém E eu tô no rolê, velho Que eu não matei ninguém, velho Eu simplesmente não matei ninguém Saca, velho? Eu tô no meta que eu não matei ninguém Vamos matar esses dois aqui Vamos matar esses dois aqui, Phil Vamos matar esses dois agora, ó É, mataram, o tu reportou e ele morreu E o Arthur quando, é, ele mandou me reportar Tomahawk não é Cara, ó, eu tenho uma info aqui É o Gal e o Fer Que papo é esse? Eu estava nas câmeras Calma, vou falar Eu estava nas câmeras Só, só entrou Tomahawk e Phil na, na Mad Bay Os dois tão vivos Nazinha no reator Cara, há quanto tempo você tá nas câmeras? Só uma pergunta Há quanto tempo você tá Desde que começou, desde que começou essa rodada Eu estou nas câmeras Mano, esse papo, velho Eu não tô em rolê nenhum errado, velho Pode acreditar Nominho, nominho, nominho Eu já fui legal Você não votou ainda Cara, só faz as contas então, tá? Faz as contas Eu tô no stories de baixo, certo? Se o moleque tá morto e ele reportou Falando da boquinha um do lado do outro, concorda? E eu tô, de nada Do nada, eu tô nessa daí, velho O Tomahawk e o Phil Tão dentro da Mad Bay Porque eu vi eles entrar A Nazinha entrou pro reator Já há um tempo E eu tava na câmera Os únicos que estão soltos no mapa São os dois O moleque é bom, pô Eu devia ter matado esse porra, né, velho Eu não sei onde foi os kills aí Ah, louca, nem vai lá no Deltense, fudeu Se o Turo não reporta ali Ia ser good, velho O problema, o Turo, ele conseguiu reportar, velho Ele sabia que ele ia morrer, tá ligado, velho? Ele sabia que ele ia morrer, velho Essa que foi a bad, velho O bicho sabia que ia morrer, velho E os caras ficam tudo junto, velho E os caras ficam tudo junto E vai apertar o botão Ó lá É muito doido, velho Tá, vocês querem ir? Vai botar o meu bilal pra fora? Eu vou Vai botar o meu bilal pra fora? Eu boto o meu bilal pra fora aqui Se colocar o meu bilal pra fora é pra assustar Você pode fazer isso, não Vai botar o meu bilal pra fora? Cara, não sou eu, cara Só posso te falar isso Mas não tem como Essa double kill foi muito Não dá, não dá Não tem como É, porque essa double kill Todo mundo tinha alibi, velho Só você, igual que não Então Eu vou skipar porque eu não vi nada O menor sabia de nada Não, o menor sabia Com o maior delay desse jogo do caralho, velho Tá com delay mesmo O que foi feio, mano Foi que, tipo assim Eu morri, eu consegui reportar Ah, mas é bug É, mas você tem ideia Quando o corpo do lado Começou a cortar Eu já tava descortando Na minha tela O menor achando que ia dar tudo certo, velho Mano, na hora que eu vi o Gal Dando aquele passinho pra trás Assim, já ficou horrível Ah, pede, velho É que eu volto a falar, velho Tem sempre alguém Sempre junto com alguém Tá sempre alguém junto, velho Vocês falam que não tá junto E tá sempre alguém junto Tá sempre alguém junto, velho Mas Gal, eu fui involuntário É involuntário, mas tá sempre junto, velho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau E aí